A nona festa do peão do município de São Tomás de Aquino foi realizada neste final de semana na cidade. O evento começou na última quinta-feira e se encerrou na noite de ontem. Vários cantores se apresentaram na festa, além do tradicional rodeio com montarias em touros. A gente abriu a festa com a dupla João Pedro e Cristiano, hoje Mato Grosso e Matias. Amanhã vamos ter dois shows, duas de dupla, Turquim, Violeiro e Fabiano e Marcos Rangel. E no domingo, portões abertos na final do rodeio e Marcos e Agnes. Foram quatro dias de festa sendo a atração principal. A apresentação da dupla sertaneja Mato Grosso e Matias. Segundo Mato Grosso, a dupla fica contente em se apresentar novamente na região. Essa região aqui é muito boa, eu tenho muitos amigos aqui, além dos fãs, muita amizade. São Sebastião do Paraíso, Passo, como é que chama aquela lá, Platânia. Enfim, na região toda, Guardinha. Enfim, muitos amigos. E a gente é muito bem recebido, sempre que vem aqui. Comecei essa festa na primeira, nós estamos na nona, nove anos de transição já. E eu sou suspeito de falar, sou fã número um da dupla Mato Grosso e Matias. Era o meu sonho trazer essa dupla para cantar na minha terra, na minha terra natal, que é São Tomás de Aquino. E hoje está aí, está chegando o momento, daqui a pouco um grande show com a dupla Mato Grosso e Matias. Na festa, os cantores puderam apresentar sua nova música de trabalho, que promete uma boa aceitação do público. Muita novidade rolando aí agora. Estamos com um projeto para gravar o DVD agora, Mato Grosso e Matias, DVD 2012. E vai sair um CD ao vivo agora. Antes o DVD tem um CD ao vivo com algumas músicas inéditas, mas os clássicos mesmo de Mato Grosso e Matias estão inclusos nesse CD. O público presente aprovou o evento e o show. Lucimar até se arriscou cantando uma música da dupla. Adorei. Muito bom. Gosta do show do Mato Grosso e Matias? Adoro. Muito bom. Sabe cantar alguma música deles? Sei. Tentei te esquecer. Não deu. Foi ótimo. O show estava perfeito. Maravilhoso. Adorei. A locução da montaria ficou por conta de Fernando Souza e Marcão Fala Batido da Cidade de Franca. E como uma boa festa do peão, não poderia faltar os versos de rodeio. Eu sou o locutor de rodeio Fernando Souza. Viajo o Brasil inteiro e não me engasdaio. Quando entro na festa do peão, dificilmente eu saio. Gosto da loira, gosto da morena e não engasdaio. Muito obrigado TV Sudoeste. Rapaziada, gente boa anima. Assim no lindicobra, minha mãe era serpente. Eu tomei do lente dela, meu sangue ficou mais quente. Jacaré matei no tapa. Cascavel matei no dente. Cheguei em Santo Más e tomei um copo de água ardente. Adeus, é de um momento que não tem jeito de defender.